Caralho, já ativaram o ventilador aqui Ventilador, o elevador e nem falaram nada Nossa, ventilador Nossa, já saímos na arena, cuzão Ah, eu quero ver quem vai cair dentro do leão aqui Ah, certeza que é eu Eu sou o leão também, rapaz Eu sou o Leandro Leal Eu acho que você tá um pouquinho errado nessa afirmação sua Ah, agora eu sou Você fala que eu sou jacaré, véi O que tem a ver com jacaré? Ai, mano Pula aí, mano, pula aí que bagulharu Agora eu sou gróbulo, porra Agora eu sou menina Cadê o cavalo, Kumai? Cadê o cavalo, viado? Qual cavalo, viado? O cavalo lá com pano na cabeça, aquele é o mais legal Ah, pano na cabeça, viado, pano na cabeça É, o cavalinho Pera aí É, exatamente Pana na cabeça Isso aí, ó É muito massa, véi Toma aí, ó Cretina Uhul Agora eu tô OP Já era Tô na minha forma feral mais elemental Mais bolada É tipo o Digimon, a terceira evolução, tá ligado? Wargreymon Não, Grimmon Então vai, Agra Agora eu dou cabeçada nos bichos Ó, matei Matei Ah, esse cara fala demais Vulgo é um viadão Aí, pula Cara, respeito Aí, Rocco Agora você chama a pera, o bicho Ah, mó palhaça, lá O cara virou as costas pro meu cavalo, rapaz Fica O Rocco me ignorou, véi Ai, Bento, mano Só pra confirmar que você foi ignorado totalmente Volta aí Bora pra o Barex O bar Para de falar isso, cara Vão pensar que eu sou marginal Eu sou um goblin, não sou marginal Somos todos jogados Somos todos limão Cara, isso é uma merda de desse cara Olha, tem uma faca Imagina se eu quero precisar contar uma coisa Vai dar ruim Aí, véi Mano, eu não consigo bater nesse viado, mano Por que? Ah, tá Não, porque eu não tenho que estar na forma cavalo Tem que estar na forma cavalo, é? Tem que ser o cavalão Porra, lagartixa Eu acho que eu entrei direto pra lá e perdi o loot Filho da puta Ficado Não caiu nada, não Aí, aí 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 Tá Porra, veio um monte de Aí, rapaz Aqui veio o couro Nossa, aqui realmente É o couro É o couro Vários pescoços Nossa, o elmo é louco, hein Pena que é tecidone Onde que eu vou, galera? Ó, o need for Ó, rapaz Peguei tudo ainda, ó Uhul, Goldinho Mas galera, vocês estão tentando limpar os bichos? Vou ter que... Aí Mano, esse bicho stun na Mike É um desconect, hein Não é um stun Foco, seu miséria Oi Tá do lado errado, Jumenta Só tô batendo Só tá... É tipo... É hack and slash agora Esse jogo é hack and slash Hora de eu Vou a pé mesmo, Alinho Obrigado É hack and slash Hack and slash, é Bob Marley É hack and slash Onde é? Tá ali embaixo Diacho Você não olha mapa não, caralho Pra quê? Pra quê? Ele tá matando É igual aqueles... Vai no fluxo Tá ligado? Tá cortando tudo com o pacão Uma hora eu chego do lugar Ué Eu tirei o quê? Ia vim dele mora? É, ué Ó o barco O Mike, Ia vim dele mora? Ele não mora Ele se esconde Pulei É mesmo? Uhul É melhor você bater sozinho Esse bicho não, tá? Ah não É um BL bruto aqui Tô suave Ele vai dar uma porrada na gente aí Eu tô escondido, rapaz Se ele virar em mim Ele vai ver que é um cavalo Ele vai achar que é mob Ele vai cortar você no meio Pra dar a cara seca Fazer mortadela É, ué Já que uns dias no Brasil Tá desse jeito mesmo Mortadela do cavalo Ó, pegamos Olha a fraca aí, ó Pesada E o couro? E o couro? O couro tá comendo O tecido O tecido Da hora, véi Eu tô ganhando bota Olha lá o nome do bicho Créu Aqui Pô, mata os timão aqui Porquim funkeiro aqui, ó Timão? Timão e pumba Não é o pumba É o pumba Ah, é Pior, véi Pouquinho de mão Vocês são doidos Só tem errado nessa desgrama aqui Olha lá, que cara o animal O animal saiu fora Eu tô aqui ainda Nada Ficou offline, ó Ele vai sair da guild Quando ele ver o vídeo amanhã, véi Mas a gente não falou nada demais não A gente é sua avó É, na hora eu não falo como nada não Só xingar a mãe do moleque É a plantinha ou é o das pedras primeiro? Ah, o das pedras é pior Vamos fazer ande essa porra Cadê aquele animal? Cadê aquele corno? Animal, animal, animal Não anda, não anda essa porra Ninguém sabe o pó Né? Não, a galera que tá vendo o vídeo aí, manos É só entrar pra fazer as coisas com nós, véi É só fazer as coisas com nós, mano Tipo É, não Não é questão de xingar É que tipo O cara entrou pra fazer Aí ele ficava conversando Enquanto ele tava fazendo o negócio Aí ele Perdia meio que o timing do negócio O foco O foco Nada a ver, não Tô gravando É forever gravações A Blizzard já deixou já, véi Eu divulgo o trabalho deles Caralho, os bichos explodiram tudo, mano Fala aí, fala aí Pera aí, galera Pera aí Entendi nada, Lininha Pera aí Então, aqui ela tá aberta pra todo mundo entrar, cara A única coisa que eu peço é que Vocês entrando Não fica pedindo gold E nem up de nada Assim, a gente vai ajudar No que vocês querem de up de personagem Nada referente a gold a gente vai ajudar Entendeu? É só não ser infantil, tá ligado? É, se você continuar jogando com a gente Depois de um certo tempo de conhecer a gente Precisar de alguma coisa assim Aí a gente ajuda Agora não adianta Se ficar na estoura Depois de cinco minutos Pedir gold A gente não vai dar Exatamente A gente não é banco E não é porque o Pedro Vocês são inscritos com o Pedro Que o Pedro também tem que ficar dando gold pra vocês, cara Nunca dei Nunca será Então Pobre? Nem voo de avião? Ai, véi Eu tô morto O assunto foi tão sério Que o meu personagem não aguentou Eu tenho que editar o vídeo aí Por quê? Tirar as mortes de vocês Vai dar wipe? Vai dar aquele wipe? Só matar o... Uma raid vai ver o sem E nós estamos errando aí Eee Fui puxar a orelha Wipei Valeu a pena Valeu a pena Mano, mas tá brotando aqui Um monte de pedregulinho, véi Um monte de pedra Mata Mata Vinde que é Allen Mata Acho que vocês ganham Eu queria filmar a luta Mas tem tanta pedra aqui Que Não tô vendo nem eu mesmo Imagina em filmar Essa porra Ai, me vê uma só Ai Eu achei o... Vai, pô Ó, libertei espírito, hein Peraí que eu nem ataquei Peraí que eu nem ataquei Ah, olha onde que eu volto, véi Ah, tô na hora Caralho, mataram? O quê? Eu sou monstro Caralho Peraí, por que que Allen Mostra o bota Não sai o resto não Eu não entendi O quê? Eu não entendi também O quê? Ele falou Não... Calma aí, Allen Eu vou te restar E geral, esperando pra ser restado Eu acho que eu só vi ela do meu lado Eu não sou rindo Não tenho... Mas eu sempre sou a primeira, gente Ó o ciúminho Ciúminho Caralho, ele tá doido? Ciúminho do Alex Porque ele não é restado antes Deixa eu dar um beijinho Pra ele não ficar... Não, cara Todo mundo me despece Não, cara Isso que é o problema O Pedro que é precoce Não espera Ó o outro Lá embaixo, ó lá Vai lá, Pedro Vai ali Quem que é essa caveira, vai? Vem pro lado certo Por que tá todo mundo pinhocado Nesse elefante aí, uai? Caraca, mano Ué, a Aline foi onde? Sumiu no mapa Puxa, foi no lugar certo Aperta aí, a Aline tá lá em cima do morro Ih... É, a Aline é dona da boca, ó É pra cá, gente Vocês estão indo? É aqui na maconha gigante Pé de maconha O roco conseguiu redefinir os bosses todos dessa porra Tudo virou maconha de algum jeito Ó, ó, é couro É couro, é couro Par nesse couro aí Só que você tem que colocar em ganância Não dá need não Senão ele brincula Pegue no couro, hein Pegue no couro Calma aí, Aline Não chegou ainda não Chegou? Pode matar, pode matar Não, Aline Vamos esperar Senão você vai ter igual um... É, o paladino Você está se tornando Aquilo que você lutou contra Que cor Que cor da bagaça Tem alguém cuspindo em mim Que porra é isso aqui? Sai daí, Ron Caralho Catou um Goku aqui no Jitsu Só quero me tacar fogo Caralho Eu vou agrar Sai daqui, Candengo Que que esse negócio tem que pegar aqui? Vou pegar Peguei Eu sou o dragão de fogo Mentira Eu sou a Bel Eu sou o De... Cadê? É um viado O termo correto é gay Vou te passar a minhoca, hein Não Não fala aí É, a Aline já postou aqui Já vai Pô, a Aline já chegou A Aline já está agrando o áudio Foi eu que aviei A Aline chegou não Caralho, você nem avisa pra galera Que vai fazer lá É É DBM DBM pull não tem não, né? Não tem nem DBM Nossa, essas costas, ó Já vai até a cintura Essa é bonita Essas costas Essas costas Oi, eu tô... Que que é isso aqui? Croquete? Como é que chama não é croquete? Papete? Croquete Crocs 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 Croquete Crocs do Seninha Onde que é o caminho, velho? Sabe muito, pessoal É não É lá em cima Aline, para de eu chegar rapidinho Não, eu sou o Bernão Bernão? Bernão É irmão do Bernardo Esses mapas aqui era da hora, né, velho? Bonitão Era mesmo Capixado Soltar meu trocado aqui, ó Ber Ber Que que ele tá reclamando? Aí, Pedro Oi Trocado aqui, ó Que? Caminhão aqui Caralho, velho Mas isso aí cabe quatro pessoas Tá ligado que esse caminhão Para de jogar dois meses Como é que tem todas as montarias É nada O chuta ia ser o... Queria ser o segundo A sentar aí, ó É ruim Vai dar não Quem tem montaria mesmo Nesse negócio é o Daniel Nossa, o Daniel vive de montaria Esse maluco O cara gosta de sentar mesmo É, ó Caramba Cara, só dropou croquete A raid inteira, velho Eu não tô dropando nada Nessas merda Tá louco Então, polícia Eu não quero croquete Só porque eu não quero croquete Tá vindo só croquete Agora fala rápido Não quero croquete Vamos brincar Vamos brincar Aí você vai ler Aí você vai ler Berlock E só dropa a mão, velho As partes mais da hora do set É ombro e cabeça Aí só dropa a mão E pé Braçadeira Braçadeira É O bicho do Thiago Chega a sair pesado Daqui De tanto troço Que tá carregando Tanto tempo Nós tão leve Ninguém pegou nada Eu tô só dando lead Aqui porque, né Sou novo na guild Goblin É um bicho Fundo da puta Vocês já mandam Nós Nem a gente Nem a gente Nem a gente Eu vou pro meu ideal Que é melhor Vou lá Pra falar de um bicho Ah, lá Lá é diferente Nem é macho Aí que eu Fizesse uma vaca Ia ser corno Se você fizer uma vaca Eu chamo o Mc Donald Pra carregar o seu Fazer uma coisa Que presta Eita Jagraram o bicho Que violência Jovem Eu não Nossa Ainda deram um BL É claro Solado Olha uma Mace Olha a Mace Rapaz Ah, capuz de cor Olha só Ah, eu quero capuz Só o capuz Que eu preciso Desse loot Mais nada Parece aquele bicho Lá do Obrigado Eu vou dar need No resto também Porque é gold Dei need Só porque eu ki Dei need Só porque era necessário Meu bolso Tá vazio Tem que enxergar Vou nem usar essa massa Mas é tão bonita Que eu quero É Ó, o Elmo Não é feio não, cara Quem? Eu? Obrigado Ó, o Roco pegou o porré Agora você vai usar dois Essa Mace Parece aqui Tá ligado Nos Flintstones Lá Quando eles pegam As coxas de dinossauro Para comer É igualzinho Tá louco Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Ele pega Ele precisa Ou não Porque o Shaman não usa O Oreo vai poder usar essa massa Ou não Porque o Shaman não usa Shaman usa Mas é two hand Two hand? Mas é, ele usa Ah, é Dá pra pegar a parede O Shaman não usa Mas ele pega O Shaman é ligeiro, né? O Shaman é maroto Tem um Depois falam do pobre Do Bob Então, ó a espadinha de gelo Aí, é pra quem quiser Que não tiver nada pior Que que é isso aqui? É boss Se não for boss Eu já vou agrar É bosta Então, vai lá Não, é boss Eu acho que é boss Ele tá muito Volta, volta, volta Não Deu medo Ó, rapaz Deu pontos Aí, dá pra vender, ó Money, money, money Que dropa de ar É dinheiro Caralho Dá grid se for vender Se não, não vincula Só tem esse problema aí, ó Esse problema cheio de dedos Alguém aqui Não Se ninguém vai usar Ah, é gold Tá na roda Todo mundo pode pegar Isso aí E se for usar também Você finge que você clicou Sem querer Vincula e Vende Valeu Valeu Ó, valeu Ó, valeu Tá aí, ó Uma espada bonita Coisa medonha Aline, dá Aperta o hit, hein Por favor Ó, o rouco Pegou Eu dei grid Cês tão falando Que eu nem engenho Apareceu ali escrito Zói Gorda Mata aí o Xogal Pior que o Xogal Vem depois dessa merda aqui É, parece pra caramba Demorado pra caralho Ah, sério Olá, Pedrão Oi Ah, não dá não Ué, funcionou Normalmente só dá em combate É fora de combate Boa, garoto Agora eu tô parecendo gente, ó É, transforma alguém, por favor Quem? Transforma em outra aparência Vira a gente, miserável Porra É, quase a gente Nilce Nilce Isso aí é a cara do Pedro Caramba, respeita a minha aparência, hein Respeita a minha lata Ó, eu sou o Eu sou o Simba Caramba, essa carcaça aí que você tá vendo Caramba, borracha Dá pra interromper esse filho da puta Ele não desce Ele fica ali com um monte de bagulho batendo nele Ele fica viajando Bora, Joe Ah, é sério Não, vem cá, viado Ah, vamos lá A mesa de criar uns vozes muito chatos Ah, não, velho Ah Isso aqui devia dar um daninho na época, hein Nada, viu Nada Tá louco Negos correndo pra lá e pra cá Foca em quem Quem que eu mato Eu mato O pior de tudo é quando você acha que você zerou o bagulho aqui Aparece o chocral pra você matar Cadê o pelo pra lurar em cima deles? Opa, lurar Ai, ai Mano, eu vou tirar essa merda de aparência que eu não sei Eu sou, rapaz Eu curo aqui, ó A cura que não dá nem uma unha Tadinho desse bicho do Thiago Parece um gremlin Gremlin É bonitão Ele tá falando muito sobre você, Tomás Aí, estoura esse bicho Vai, piado O poder dele Será dosso Ah, eu só queria ter dano, viu Porque tá feio a coisa Eu tô apanhando Esperar acabar o vídeo Nossa, comeram o peito na porrada Tá louco, vieram tudo em mim, véi Aí Estou alive Boa Ó o couro Ó a perninha de couro Ó a malha, hein Ó a ombreira Ombreira de berloque Essa ombreira aqui É aquela ombreira que o chuta tem, né Que eu falei que é da hora Que fecha Espera aí, cadê o paladino agora? Puts Foda, véi Acabou? 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 Agora acabou Show de bola, guys Valeu demais Ainda tem pra fazer Vamos descer O... Black Temple BK Lá demora, hein Nossa senhora Eu preciso sair Um rabo pro teneiro Um rabo pro teneiro